Seu adeus doeu demais Seu adeus doeu demais, doeu demais, doeu demais Sem você a minha vida não é vida, não tenho paz Desde que você se foi, quase que enlouqueci Pelas madrugadas frias, te procurei por aí Te busquei em outro corpo, não te achei, não te senti Tô morrendo de saudade, por favor volte pra mim Tô morrendo de saudade, por favor volte pra mim Seu adeus doeu demais, doeu demais, doeu demais Sem você a minha vida não é vida, não tenho paz Seu adeus doeu demais, doeu demais, doeu demais Sem você a minha vida não é vida, não tenho paz O que que eu fiz pra te perder, por favor volte pra mim Eu jamais pensei que um dia, um adeus doeu esse assim Se ainda quer me ver, volte logo estou no fim Tô morrendo de saudade, por favor volte pra mim Seu adeus doeu demais, doeu demais, doeu demais, doeu demais Sem você a minha vida não é vida, não tenho paz Seu adeus doeu demais, doeu demais, doeu demais Sem você a minha vida não é vida, não tenho paz Ronaldo C. Deus Mania, o Moral da Bahia Naquela casa onde fui feliz um dia Há muito tempo dela fui mandado embora Despedaçado, destruído e humilhado Veja amigos a situação que estou agora Não quis saber aonde eu ia morar Tô por aí, não tenho lar, não tenho abrigo Passo a noite pelos bares e calçadas Vejam amigos o que ela fez comigo A minha vida tornou-se sem sentido Viver sem ela, tô morrendo a cada dia Que triste sorte foi a minha, meu amigo Amei demais, um coração muito bandido Que pouco a pouco acabou com a minha vida Me diz agora o que essa mulher merece Tô no inferno, veja o que estou passando O tal destino foi cruel demais comigo Pois era ela quem devia estar pagando Tudo que ela desejou tá conseguindo Um outro homem comemora essa derrota E eu aqui estou morrendo a cada dia O meu caminho só tem ida e não tem voltas Naquela casa onde fui feliz um dia Há muito tempo dela fui mandado embora Despedaçado, destruído e humilhado Veja amigos a situação que estou agora Não quis saber aonde eu ia morar Tô por aí, não tenho lar, não tenho abrigo A sua noite pelos bares e calçadas Vejam amigos o que ela fez comigo A minha vida tornou-se sem sentido Viver sem ela, tô morrendo a cada dia Que triste sorte foi a minha, meu amigo Amei demais, um coração muito bandido Que pouco a pouco acabou com a minha vida Me diz agora o que essa mulher merece Tô no inferno, veja o que estou passando O tal destino foi cruel demais comigo Pois era ela quem devia estar pagando Tudo que ela desejou tá conseguindo Um outro homem comemora essa derrota E eu aqui estou morrendo a cada dia O meu caminho só tem ida e não tem voltas Maniavariedades.com Importados e acessórios Acesse nosso site Silva, balão da Tudanga Chega de viver sozinho Não aguento mais esta solidão Estou vivendo muito triste Quase morrendo de tanta paixão A noite eu sonho com ela Jogo travesseiro e lençol pelo chão Não consigo dormir sem você, meu amor Sobrando lugar no colchão Abraço o travesseiro e choro A solidão é o castigo Eu preciso tanto de você, amor Para vir morar comigo Abraço o travesseiro e choro A solidão é o castigo Eu preciso tanto de você, amor Para vir morar comigo Tem noite que eu perco o sono Com o pensamento ligado em alguém É triste viver ausente Da pessoa que a gente quer bem Se esta noite eu sonhar com ela E acordar sozinho sem ninguém De raiva eu rasgo meu colchão Vou quebrar a cama e revirar os trem Abraço o travesseiro e choro A solidão é o castigo Eu preciso tanto de você, amor Para vir morar comigo Abraço o travesseiro e choro A solidão é o castigo Eu preciso tanto de você, amor Para vir morar comigo Eu preciso tanto de você, amor Hoje recebi uma carta Mas não sei quem me escreveu Eu li tantas frases lindas Confesso que me incomoveu Dizendo que há tempos me ama Mas é segredo e não pode revelar E pra sempre eu hei de te amar E pra sempre eu hei de te amar Quem será que me escreveu Quem me escreveu uma carta assim sem nome Mas não é justo fazer assim com homem Eu não quero brincadeira de amor E quem será que tem coragem de usar o sentimento Fazer o homem perder todo o seu tempo Pode escrever mais com nome por favor Hoje recebi uma carta Hoje recebi uma carta Mas não sei quem me escreveu Eu li tantas frases lindas Eu li tantas frases lindas Confesso que me incomoveu Dizendo que há tempos me ama Mas é segredo e não pode revelar Passe o tempo que passar Esteja onde estiver E pra sempre eu hei de te amar E pra sempre eu hei de te amar Quem será que me escreveu Uma carta assim sem nome Mas não é justo fazer assim com homem Eu não quero brincadeira de amor E quem será que tem coragem de usar o sentimento Fazer o homem perder todo o seu tempo Pode escrever mais com nome por favor E quem será que tem coragem de usar o sentimento Nem mesmo outro rosto bonito Me faz te esquecer Nem mesmo o sabor de outras bocas te substitui Nem mesmo o melhor dos momentos nos braços de alguém Fará como que eu seja outra vez O mesmo que foi A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços quase impossíveis De se entender Por que uma coisa estranha Uma coisa estranha marcou nosso fim Um cara qualquer foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus me tirou de você Maniavariedades.com Importados e acessórios Acesse nosso site Me sinto pregado em você Me sinto pregado em você Que já é minha cruz Nem mesmo com mil orações Consegui me livrar Consegui me livrar Você se livrou facilmente Saiu por aí Eu saio Mas porém eu me sinto No mesmo lugar A vida tem horas difíceis A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços quase impossíveis De se entender Por que uma coisa estranha Marcou nosso fim Um cara qualquer foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus me tirou de você A carta que você deixou pra mim Sobre a mesa Foi quando você revelou O que há muito tempo escondeu Deixando escrito na mesa A palavra Deus Foi quando você revelou O que há muito tempo escondeu Deixando escrito na mesa A palavra Deus Naquele triste momento Chorei de emoção Sabendo que você traía O meu coração Aí foi que eu decidi Tentar de uma vez te esquecer Você foi alguém que eu amava E só me fez sofrer Aí foi que eu decidi Tentar de uma vez te esquecer Você foi alguém que eu amava E só me fez sofrer A carta que você deixou pra mim Sobre a mesa E só me fez sofrer Nela Nela estava Escrita Da mãe Na surpresa Foi quando você revelou O que há muito tempo escondeu Deixando escrito na mesa A palavra Deus Foi quando você revelou O que há muito tempo escondeu Deixando escrito na mesa A palavra Deus A palavra Deus Naquele triste momento Chorei de emoção Sabendo que você traía O meu coração Aí foi que eu decidi Tentar de uma vez te esquecer Você foi alguém que eu amava E só me fez sofrer Aí foi que eu decidi Tentar de uma vez te esquecer Você foi alguém que eu amava E só me fez sofrer Tentar de uma vez te esquecer Tentar de uma vez te esquecer As vezes Eu paro e penso Como pode acontecer No mundo tão lindo Existir alguém Igual a você Não sabe o que quer, diz que é feliz, mas eu não sei porquê Pergunto a mim mesmo, como amar alguém igual a você Pergunto a mim mesmo, como amar alguém igual a você Coração bandido, é o que você tem Quer viver no mundo, como vagabundo, sem amar ninguém Coração bandido, é o que você tem Quer viver no mundo, como vagabundo, sem amar ninguém ManiaVariedades.com Importados e acessórios, acesse nosso site Às vezes, eu paro e penso Como pode acontecer, num mundo tão lindo, existir alguém igual a você Não sabe o que quer, diz que é feliz, mas eu não sei porquê Pergunto a mim mesmo, como amar alguém igual a você Pergunto a mim mesmo, como amar alguém igual a você Coração bandido, é o que você tem Quer viver no mundo, como vagabundo, sem amar ninguém Quer viver no mundo, como vagabundo, sem amar ninguém Silvado, na onda do Breguer Hoje é o dia do seu aniversário Mesmo distante, não pude esquecer Vou pegar meu violão E cantar parabéns pra você Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns Eu quero estar juntinho a você No ano que vem No ano que vem E de novo cantar Parabéns pra você Parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns Eu quero estar juntinho a você No ano que vem E de novo cantar Parabéns pra você Parabéns Hoje é o dia do seu aniversário Mesmo distante, não pude esquecer Vou pegar meu violão Vou pegar meu violão E cantar Parabéns pra você Vou pegar meu violão E cantar Parabéns pra você Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns Eu quero estar juntinho a você Eu quero estar juntinho a você No ano que vem E de novo cantar Parabéns pra você Parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns Eu quero estar juntinho a você No ano que vem E de novo cantar Parabéns pra você Parabéns 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 Não aguento mais as suas manias de me provocar Me abraça, me beija e me assanha Já tenho toda manha de me dominar Agora estou decidido a fazer contigo o que deve vir Vou matar seus desejos, fazer do aquilo que você quiser Vou cobrir lá de beijos, te levar pra cama e te fazer mulher Vou te matar de prazer, pra você ver como é que se ama Hoje eu vou levar você, pra fazer amor comigo na minha cama Vou te matar de prazer, pra você ver como é que se ama Hoje eu vou levar você, pra fazer amor comigo na minha cama Não aguento mais as suas manias de me provocar Me abraça, me beija e me assanha Já tenho toda manha de me dominar Agora estou decidido a fazer contigo o que deve vir Vou matar seus desejos, fazer do aquilo que você quiser Vou cobrir lá de beijos, te levar pra cama e te fazer mulher Vou te matar de prazer, pra você ver como é que se ama Hoje eu vou levar você, pra fazer amor comigo na minha cama Vou te matar de prazer, pra você ver como é que se ama Hoje eu vou levar você, pra fazer amor comigo na minha cama Hoje eu vou levar você, pra você ver como é que se ama Hoje eu vou levar você, pra você ver como é que se ama Fui eu a primeira paixão em sua vida Embora você diz que não, tudo é mentira Fui eu o teu sonho dourado, o primeiro encanto Que chegou feito um príncipe montado num cavalo branco Fui eu a emoção da primeira vez Seu corpo tremia pela timidez Em uma noite linda de um lugar qualquer Agora vive fingindo que não me conhece Você mudou tanto que às vezes esquece Que fui eu que te fiz mulher Não adianta tentar tentar se esconder Ligar me atender, fui eu Não adianta xingar nem mentir Cuspir no prato que comeu Fui eu que estava ali Pra te conduzir e não se perder Fui eu com todo carinho Fui eu com todo carinho Que mostrei o caminho Aonde mora o prazer Não adianta tentar tentar se esconder Ligar me atender, fui eu Não adianta xingar nem mentir Cuspir no prato que comeu Fui eu com todo carinho Fui eu a primeira paixão Em sua vida Embora você diz que não Tudo é mentira Fui eu com todo carinho 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 O primeiro encanto Que chegou feito um príncipe montado Um cavalo branco Fui eu com todo carinho A emoção da primeira vez Seu corpo tremia Pela timidez Em uma noite linda De um lugar qualquer Fui eu com todo carinho 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 Eu preciso te esquecer amor, meu coração não tem vergonha Ele gosta quando apanha, parece sentir prazer Só quem ama pra valer, dá valor com a paixão Você abusa e maltrata, quer o seu amor na cama Você quer amar no chão Eu só gosto de você porque não tenho vergonha na cara Eu só vivo com você porque não tenho vergonha na cara Eu só vivo com você porque não tenho vergonha na cara Foi só um sonho e eu acreditei Eu não sei como, mas eu me enganei Não sei aonde deixei a felicidade Hoje eu sou um homem vivendo só de saudade Eu me enganei quando apostei nesse amor Hoje sozinho eu estou Foi traído nesse jogo Acreditei e ela me deixou jogado Feito um cão abandonado Na rua pedindo socorro Eu me enganei Eu me enganei quando apostei nesse amor Hoje sozinho eu estou Hoje sozinho eu estou Fui traído nesse jogo Acreditei e ela me deixou jogado Acreditei e ela me deixou jogado Feito um cão abandonado Na rua pedindo socorro Eu me enganei Eu me enganei quando apostei nesse amor Hoje sozinho eu estou Hoje sozinho eu estou Foi traído nesse jogo Acreditei e ela me deixou jogado Acreditei e ela me deixou jogado Feito um cão abandonado Na rua pedindo socorro Feito um cão abandonado Na rua pedindo socorro Você me esnova porque sabe que eu te amo Me ignora quando falo Seu nome Diz que não presto Quando falo com você E te chamo de amor Não sou santo Mas também não sou tão mal É que o homem tem estido animal E muitas vezes tem que chorar e sofrer Pra aprender a dar valor Se eu errei É porque eu sou perfeito Eu sou mãe E eu também tenho os meus defeitos Demorou muito Mas agora eu aprendi Se você não sei viver Eu tenho tantas coisas para te dizer Mas se eu te ligo Mas se eu te ligo Te fiz sofrer Te fiz sofrer Mas hoje estou arrependido Até entendo Se não quer me perdoar Só não esqueça Que pra sempre vou te amar Você me esnova porque sabe que eu te amo Me ignora Me ignora quando falo o seu nome Eu sou mãe Eu sou mãe Eu também tenho os meus defeitos Demorou muito Te abraçava Te abraçava pra sentir o seu calor Te abraçava pra sentir o seu calor Te abraçava pra sentir o seu calor Tantas loucuras antes de fazer amor Eu sou o cara com o coração ferido Te fiz sofrer Mas hoje estou arrependido Até entendo Se não quer me perdoar Só não esqueça Que pra sempre vou te amar Amiga, essa mulher que hoje é sua E você manda pra rua Essa mulher já foi feliz Amiga, essa mulher já foi amada Já foi miss das madrugadas E teve os homens que eu quis Sou aquela vida que ela tinha Onde era uma rainha Pra viver só com você Agora você bate e quer briga Você oferece intriga Quem não merece sofrer Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Essa mulher sofre tanto Veja quanto pranto cai dos olhos dela Pare de brigar com ela Nossa vida é de momento Aproveite o tempo e não brigue com ela Amiga, essa mulher é muito linda Te confesso que ainda Ela vai ser muito feliz Me lembro que na casa onde morava Quantas vezes descurava Eu também perdi a mim Cuidado, pois se ela for embora A solidão lhe devora Você vai se machucar Hoje ela chora e você sorri Amanhã quando partir Amanhã quando partir É você que vai chorar Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Essa mulher sofre tanto Veja quanto pranto cai dos olhos dela Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Nossa vida é de momento Aproveite o tempo e não brigue com ela Lê Guileto, gravações Lê Guileto, gravações Música Ontem vi você passar A noite em um cocel dois Na hora eu não senti nada Mas quase que morro depois Tomei um taques e segui Aquele maldito cocel Voltei chorando Voltei chorando quando vi Você entrando em um hotel Voltei chorando quando vi Você entrando em um hotel Vai, vai pro céu O seu destino é tão cruel Vai ajudar a levar pro inferno Quem tanto desejei o céu Vai, vai pro céu O seu destino é tão cruel Vai ajudar a levar pro inferno Quem tanto desejei o céu Vou chamar meu amigo Vou chamar meu amigo de Ávila da Bahia Pra cantar comigo Deixa comigo, meu amigo Seu Fabrega É nóis, meu parceiro Ontem vi você passar A noite em um cocel dois Na hora eu não senti nada Mas quase que morro depois Tomei um taques e segui Aquele maldito cocel Voltei chorando quando vi Você entrando em um hotel Voltei chorando quando vi Você entrando em um hotel Vai, vai pro céu Vai, vai pro céu O seu destino é tão cruel Vai ajudar a levar pro inferno Quem tanto desejei o céu Vai, vai pro céu O seu destino é tão cruel Vai ajudar a levar pro inferno Quem tanto desejei o céu Valeu, Deabra! Obrigado, garoto! Valeu, meu amigo Jovabrega! Te abençoe, sua caminhada, meu parceiro! Seu barco da banda do Berger Seu barco da banda do Berger Sempre dei amor uma bandida Mas pra aliviar a dor que sinto Vou meter a cara na bebida Traga a garçom Aquela dose que eu bebia Me apaixonei Põe pra tocar Aquela moda que eu pedia Me apaixonei A minha raiva é de alguém Que jurou um dia Ser tão fiel Ser tão fiel Mas amor de aluguel Não constrói família Hoje se eu beber a quinta é sua Hoje tô com a raiva de mim mesmo Hoje eu não volto pra dormir Hoje vou mudar de endereço Sempre fui um caia tão fiel Sempre dei amor uma bandida Mas pra aliviar a dor que sinto Vou meter a cara na bebida Traga a garçom Aquela dose que eu bebia Põe pra tocar Aquela moda que eu pedia Me apaixonei A minha raiva é de alguém Que jurou um dia Ser tão fiel Mas amor de aluguel Não constrói família Mas amor de aluguel Não constrói família Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti